Sanzai, oiô! Alo? Fantástico, tá aqui Tô falando que você tá no curso, você não tá ouvindo não? Ué, você tá lá em cima já, cara Tô, não tem sentido, velho Ah, você tá fazendo Aí, te deu? É isso? Então, então porque você tá puxando o solo E aí, só o Teganton, velho E é ele mesmo, não é? É isso aí Você tem que jogar? Sanzai, oiô! Pinchilin! Give me the f**k Tchau Tchau, tchau Oh crap, ok Damn GG Well, that was, uh That didn't work Hello, hello Hello Bro, thank you Oh dang, he was baiting the knife He used him as a shield, man Oh dang Nice fight, GG Geez I put up a hell of a fight Geez And you were responding only because you wanted to Don't bless us, my friend Oh, you want to do You get to smoke, what do you mean? Ok, ok, I'm gonna run, I mean drive Whatever I'm doing here Where he got smoke from I have no clue No idea, be careful Oh no, I flushed my friend Wait, how did he Oh, he had self, uh Wait, no Wait Oh my god 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 He's nabing here He's nabing here Ok, we need to get rid of that, like, uh Let me die Chase forth F*** Flo, you gonna go for him? No, just I want to Just run in What's up, bro? What's up, bro? Was he on you? I don't know what that's like F***, he's over on Oh my Ok, I'm dead Everyone's dead Everyone's dead They have the whole zone They're not being shot in the back Their teammate is knocked They're running in the zone There's a guy on green And a guy prone next to him Nice He's prone in the bush Nice, let's go Floored Farquaad That's big Uh oh Uh oh Uh oh I died Drop your weapon, bro Alright Guys, I can't drop it Just kill me Just kill me Uh oh I can't hit the gun We're not too Can't kill me No way I can't hit the gun 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 All right They have to do it One chance One chance Just because I know you Ué, é que eu estou? Ah, medo do conteúdo, velho Não gosto das minhas adesas aqui Começou Oh, e você pode pegar isso? Sim, claro Eu acho que eles são pros, nós temos que fazer isso Ah, f*** Minus, team, team, team Não, não é? Puxa, mano, puxa 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 só um você vai do a boneca não é um não é um não é assim não é um 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 Não Eu tenho um inimigo em frente Eu estou sentindo ele Sim Ele está em cima Ele está bem? Sim Ele está em cima está no imenia no imenia veste gruban e mutan para bladra barai O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? A minha esquerda? Eu não vejo isso. Eu não vejo isso. O que é isso? O que é isso aqui? Isso sempre deve ser lido. Eu tenho outro team agora. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu preciso encontrar uma ilhaçada. Eu só tenho uma ilhaçada. Eu vejo o cara. O cara. O cara. O cara. O cara olha no leit para o seu ao Спасибо. O cara. Elehos quando cinco lido. Eu vou o seguinte. Ele neutraliza o seu ser. Mas quando o enemy tapa o seu ao lado, tígültero. O lethal. O cara. Uses his teammates as baits and by surprising his opponent, Sexy Solo wins the game. The opponent in the tree self-revives, but Danu doesn't allow them to use their second chance by using a grenade. Shrimzy faces his opponent on the edge of the zone, but this time he prevails over them with a famous MG3. Corky gets caught by his opponent while using a self-revive and realizes he is about to die, exits the game. H even easily shots his exposed opponent with a Dragunov and the enemy can't figure out from which direction they got killed. Just Knight successfully shoots and kills his opponent at the moment he sees them without giving them a chance. Katao notices his opponent behind the door and, without allowing them to escape, kills them by hitting their head from the edge of the door. Siders notices his opponent running and quickly kills them by spraying with precision. Thanks for watching guys. Please don't forget to like the video and subscribe to the channel. See you later again. 5 Obrigado.